O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Isso é muito entusiasmante. Nós estamos numa convenção de negócios ou num jogo de futebol? Agora eu sei. Agora eu entendi por que vocês ficaram com a Copa e com as Olimpíadas. Agora eu entendo. E eu gosto desse chapéu. Muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado. Então, vocês estão prontos? Antes de eu começar, vocês veem a minha esposa comigo. Antes de eu passar o microfone para minha esposa, deixa eu agradecer a Amway do Brasil e a liderança da Amway do Brasil. E eu também quero agradecer, obviamente, a Amway Global, que nos permite ter esse tipo de evento por todo mundo. E vocês sabem, não é muito fácil vir de Bangkok para Curitiba. Vocês sabem disso, certo? Nós tomamos um voo de Bangkok para Tóquio. E de Tóquio para Los Angeles. E de Los Angeles para Houston. E de Houston para São Paulo. E aqui nós estamos em Curitiba. Obrigado pela primeira vez que nós vamos fazer uma brincadeira. Obrigado pela primeira vez, doutora. De nada. Então, antes de qualquer coisa, vocês precisam saber quem nós somos. Nós vamos fazer uma brincadeira antes de começar. Então, a minha esposa vai compartilhar com vocês primeiro. Por favor. Vocês estão prontos? Sim, ok. Beleza! Obrigada. Obrigada. Nós chegamos apenas ontem. E o que eu aprendi, desde que eu cheguei, é que os brasileiros jantam bem tarde. Nós fomos para o restaurante, tipo, às 7h, mas não um. Só nós. E depois disso, tipo, às 10h, muitas pessoas vindo. E depois das 10h da noite, um monte de pessoas apareceram. Então, agora. Então, não é a sua hora de jantar. Então, prestem atenção e não durmam. Ok? Eu vou contar um pouco da nossa história. Na verdade, eu não sou uma boa estudante. Alguém como eu? Oh! 95%. Mas, apesar de eu saber que eu não sou uma boa estudante, eu me determinei a bem-suceder na vida antes de eu morrer. Então, eu tive o meu primeiro trabalho em Singapura, na HP. Eu me formei em engenharia da computação. Na verdade, eu sou uma pessoa bastante energética, trabalhei duríssimo. Eu posso trabalhar 40 horas por semana. 40 semanas por ano. Mas, eu não posso fazer isso pelos últimos 40 anos da minha vida. Eu não sou uma pessoa que, oh, estudar duro, 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 e depois trabalhar muito duro, 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 duro. Eu não podia entender esse processo de trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro, e aí, o pouquinho que sobra da vida, eu já estou pronta para morrer. Você pensa como eu? Sim! Sim! Então, a Emma, é uma grande oportunidade para você. Obrigada. Então, o meu chefe em Singapura é muito inteligente. Mas, um dia, você sabe, o seu filho se sentiu, mas ele não tem tempo para se cuidar. Ele tem que viajar de novo para trabalhar pela empresa. E, ele não tinha o tempo disponível para cuidar da criança, porque ele tinha que trabalhar o tempo todo pela companhia. Eu visualizei a mim própria em 10 anos dali. Se eu ficar aqui, em 10 anos, vai ser o mesmo para mim. Então, eu tinha lido alguns livros. E eu li num livro que diz, quando você é jovem. Você tem tempo. Você tem uma boa saúde. Mas você não tem dinheiro. Quando você trabalha. Você tem dinheiro. Você tem boa saúde. Mas você não tem dinheiro. Oh, desculpa, desculpa. Mas você não tem tempo. Mas não tem tempo. Quando você é adulto, então, você tem o dinheiro. Você trabalha, mas você não tem o tempo. Quando você está velho. Você tem o tempo. Você tem o dinheiro. Você tem o dinheiro. Mas você já não tem mais aquela boa saúde. Você não acha? Isso é o 95% do mundo. E isso, na verdade, é o que acontece que o 95% das pessoas no mundo. Se você quer equilibrar esses três pontos importantes, essa é uma boa oportunidade para você. Você sabe o que? Você pode comprar relógios caros, mas você não pode comprar o tempo. Você pode comprar uma casa grande, mas você não pode comprar uma família. Você pode comprar uma medicina, mas você não pode comprar uma boa saúde. Você pode comprar... Você pode comprar... Eu desculpa. Medicina, mas você não pode comprar uma boa saúde. Você acha assim? Você entende? Então, você tem que ouvir esse negócio com muito cuidado. Então, você não vai ser a pessoa como eu estava falando anteriormente. Então, eu me vi nessa companhia e vi isso. Então, eu desisti. Me demiti. E fui de volta para Bangkok. E então, meus amigos me ajudaram a fazer uma aplicação. para conseguir um trabalho como aeromoça. E eu fui uma aeromoça para linhas aéreas japonesas. Eu tinha um bom salário. Mas nesse tempo eu vi uma coisa. Quando uma companhia paga você bastante dinheiro, é porque você vai precisar desse dinheiro para cuidar da sua saúde. Eu tenho até hoje dor nos meus ombros por este trabalho. Então, em oito meses eu me demiti. Então, eu voltei para Bangkok e dessa vez eu quero começar o meu próprio negócio. Eu queria abrir meu próprio restaurante com robótico, sabe? A ideia era abrir o próprio restaurante robotizado. Eu não sou uma boa estudante. Então, eu não sabia como desenhar um plano de negócios. Então, um dos meus amigos disse que eu deveria vir a uma reunião como esta. E me apresentou alguns amigos para me ajudar a desenhar um plano de negócios. E eu era bastante negativa quanto ao negócio da Amway. Na verdade, eu não sabia nada sobre o negócio da Amway, mas eu era negativa. Mas ouvindo a pessoa que estava no palco naquele dia, eu entendi uma coisa. Amway é uma grande companhia. Uma grande qualidade de produto. Com um grande plano de negócios. E com uma boa reputação como companhia. Então, eu comecei a estudar mais e mais. E hoje eu estou aqui. Sim. Ok. E, você sabe, nove anos neste negócio. Nós estamos há nove anos neste negócio. Eu não tenho nenhuma dívida, nenhuma obrigação. Eu não tenho que me preocupar sobre amanhã. Porque Amway prepara tudo, qualquer coisa para nós. Porque Amway tem tudo preparado para nós. Se você usa dinheiro para este mês, você sabe, você usa todo o dinheiro neste mês. Então, no próximo mês, vem de novo. É, então, se você precisa de dinheiro neste mês, você tem o dinheiro neste mês. E mês que vem, vem mais. E quando eu dormo, você sabe, quando eu dormo, eu dormo com um sorriso no rosto. Eu não tenho preocupações como se eu tivesse meu próprio negócio tradicional. Eu não tenho que me preocupar com o fluxo de caixa. Se eu trabalho para uma companhia, eu teria que me preocupar sobre o meu tempo. Mas, para mim, o negócio da Amway, todos os dias, é o mesmo. Não existe sexta-feira à noite, nem segunda-feira pela manhã. Todos os dias, para mim, é como o Natal. A última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Você quer saber, como eu era de antes até agora? Você quer saber? Setembro de 2012. Eu fui para um seminário de passeio em Thailândia, para Las Vegas e Los Angeles. Tinha uma viagem de negócios da Amway, e nós fizemos de Los Angeles à Thailândia. Em outubro, nós fomos para o lançamento do negócio no Vietnã. Em dezembro, nós fomos para a Coreia para celebrar o Natal e também iniciar o nosso negócio. Em janeiro, nós fomos convidados a Hong Kong, para falar numa convenção da Amway Hong Kong. Em fevereiro de 2012, nós fomos ao Japão, para atender a convenção nacional do Japão. Vocês sabem quem era o palestrante no palco? Doug DeVos e Bill Clinton. Bill Clinton e Doug DeVos. O ex-presidente dos Estados Unidos. Você acha que Amway é grande? É realmente muito grande. E em março de 2012, nós então fomos para o Havaí. E no mês seguinte, em abril, nós fomos palestrantes na convenção da Indonésia. E também fomos à França e à Bélgica. E nós fomos celebrar, então, a viagem de diamantes na Hungria. Em maio, nós fomos para Taiwan. Em junho, em Vietnã. Em junho, para o Vietnã. Em julho, em Singapura. Em julho, em Singapura. Em julho, em Singapura. Em julho, nós fomos palestrantes na Alemanha. E logo no mês seguinte, nós fomos palestrantes na Alemanha. E trabalhar o nosso negócio em Hong Kong. E agora, eu estou aqui com vocês no Brasil. Vocês viram como é a minha vida em um ano? Se você quer ter uma vida como essa? Às vezes, você se sente como um sem-teto. Morando em hotéis o tempo todo. Mas se eu estivesse trabalhando numa companhia e não tivesse muito tempo, Se eu tivesse meu próprio negócio, eu não estaria viajando tanto assim. Se você quer uma vida como essa, escute a ele com bastante atenção. Eu tenho certeza que essa é uma grande oportunidade para todos vocês aqui. As duas últimas frases que eu quero dizer para vocês. O maior inimigo de uma excelente vida é a boa vida. Você pode ter uma vida muito melhor se você não parar de agir agora. Continue indo, continue lutando. Eu tenho certeza que o Brasil pode crescer mais e mais. Continue indo, continue lutando, porque o Brasil vai crescer mais e mais. Então, se você tem uma única vida para viver, Viva uma vida extraordinária. Muito obrigado e desejo tudo de bom para vocês. O inglês dela está muito melhor do que no ano passado. Come on, guys. You must know that we are from Thailand, okay? We don't speak English at home. Oh, vocês precisam saber que nós somos da Tailândia. Nós não falamos inglês em casa. It took us a big effort to try to understand English and speak English so we can build Amway business around the world. E nos tomou muito tempo e bastante esforço para aprender inglês, porque então a gente pode construir o negócio da Amway por todo o mundo. Okay, well, thank you. So, my wife just finished the introduction. Então, a minha esposa terminou a introdução. Agora, deixa eu levar vocês para a jornada da Amway. I believe that, I think, I believe, okay? When they come to a country like Brazil, many of you might see me as the first Thai person in your life. First Thai guy in your life. Provavelmente, eu acho, eu acredito que eu sou, aqui no Brasil, o primeiro cara tailandês que vocês já viram. Quantos de vocês já tinham visto um cara tailandês? Então, que tipo de pessoa vocês estão vendo agora? People say, Bobby, you look Chinese anyway. Oh, você parece um chinês de qualquer forma. Right? I know you guys, don't worry. Eu sei que vocês pensam assim, não se preocupe. In fact, my great-great-grandparents came from China. É que, na verdade, na verdade, meus antepassados, meus bisavós vieram da China. Eles saíram da China para a Tailândia por causa do comunismo. A Tailândia é um país livre, é um país democrático. Então, agora, eu sou a terceira geração vivendo na Tailândia. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje? How many of you here? Ok. There are two types of people. The people who already fall in love with Amway. Existem dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoas que já estão apaixonados pelo negócio da Amway. That's when you love Amway, right? Alguns de vocês estão aqui porque vocês amam a Amway, certo? We know how good Amway is. We love Amway. We love this company. Então, nós sabemos como a Amway é. A gente adora o negócio. Nós amamos a Amway. So, those are the first group of people. Esse é o primeiro grupo de pessoas. And the other group of people. E o outro grupo de pessoas. Just sitting right there. Estão apenas sentados ali. Ah, Amway meeting again. Ah, uma outra reunião da Amway. Oh, come on, MLM. Ah, come on. Marte em multinível. You're not yet falling in love with us. Você não está apaixonado por nós. It's okay. E não tem problema. Everybody was like that too. Todo mundo era como é assim também. You know, when I'm not in Amway, when I look at her. Então, quando eu vi a Amway, eu olhei pra ela. I don't know her name. I don't know what she do. But I call her Amway Lady. Eu não sabia o que ela fazia, mas eu chamava ela a mulher da Amway. That's very funny, right? É engraçado, não é? And sometimes I look at my downline cell phone. Say Bobby Amway. É, e às vezes eu vejo os telefones dos meus downlines que diz Bob da Amway. Why don't I say just Bobby? Why Bobby Amway? Por que você não bota somente Bobby? Por que Bobby da Amway? So your last name now is Amway. Então o seu sobrenome agora é Amway. So Bobby Amway, like this. Bobby Amway. But anyway, let me see the hand of the leaders, the IBOs, the ones who already fall in love with Amway. Raise your hand, please. Então, deixa eu ver, levante a mão quem são os líderes que se apaixonaram pelo negócio da Amway. Levante as suas mãos, por favor. Okay. So these are the leaders. Awesome. Esses são os líderes. Maravilhoso. Now, let me see the hands of the people who are here observing. Agora, deixa eu ver a mão das pessoas que estão aqui observando. Raise your hand. Levante as mãos. This is the last chance in your life. Essa é a última chance na sua vida. If you don't rest now, at the end of tonight, you're going to be one of us, okay? É, porque até o final da noite hoje, você vai ser um de nós. Right? Okay. Vamos fazer um testezinho aqui. You have to always know, you know, the most priority when we have a convention, It's not about us. It's about you, the new people. The new people coming to us. A coisa mais importante, vocês precisam saber, que sobre uma convenção é sobre as novas pessoas, vocês que estão aqui pela primeira vez. If you expect something like a leadership training, I did that this afternoon already. If you expect something like a leadership training, I did that this afternoon already. But I put all my attention on the new people. But I put all my attention on the new people. So those of you here today who sit right there and try to understand what the heck, it's Amway. Se você então está aqui pela primeira vez, aí sentado atrás, tentando entender do que que se trata esse negócio da Amway. Pay attention for another 37 minutes. Então você preste atenção nos últimos 37 minutos. When you look at me, for example, okay? Quando você olha pra mim, por exemplo. What do you think was my career before Amway? O que que você pensa que era minha carreira antes da Amway? Let's guess. Vamos adivinhar. What do you think I was doing before Amway? O que que vocês acham que eu estava fazendo antes da Amway? Guess, please. Alguém quer chutar alguma coisa? Musical. Musician, yeah. What else? Que mais? Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Yeah. I like that. Yeah, yeah. You know what? My wife, she knows how to do Muay Thai. Oh, minha esposa sabe como fazer Muay Thai. But I don't, okay? Mas eu não. What else? Que mais? Soccer player. That one is right. Jogador de futebol. You know what? Informatic. Informatic, okay. Let me tell you a little bit of story. You know, the first person in my life that I know from Brazil. Oh, deixa eu dizer para vocês quem é a primeira pessoa que eu conheci do Brasil em toda minha vida. It's Pelé. It's Pelé. Do you still know him? You still know him? I still remember when I was born in the 1980s. Oh, I was born in the 1980s. The first soccer player. The first soccer player. Remember two guys, Pelé and Maradona. No, I still remember two guys, Pelé and Maradona. You know what I mean, right? But, I love soccer, but I wasn't doing soccer as my profissão. É, eu adoro futebol, mas eu não estava fazendo isso como profissão. I was an investment banker. Eu era um banqueiro. Eu trabalhava com investimentos bancários. Back then, in early 2000, in Asia. Então, na Ásia, no início dos anos 2000. Right after the economy has collapsed in 1997. Logo depois da economia colapsar em 1997. A lot of cash, capital, and money from Aradona coming to Asia. Então, muito dinheiro, muito capital de todas as partes do mundo vieram para a Ásia. And there are a company, American company named General Electric. E uma companhia americana chamada General Electric. You know GE, right? Vocês conhecem GE, certo? You know what? In Thailand, after that, they decided to become a bank. Depois dessa crise na Tailândia, vocês sabiam que eles decidiram se tornar um banco? So, I was working for those people who set up GE, you know, company in Thailand. Então, eu estava nesse momento trabalhando para essa companhia GE como um banco. Life is so good. A vida estava ótima. But still, I want to own my own business. Mas eu ainda queria ser dono do meu próprio negócio. So, alongside, when it was 19, 20, there was a big dream of young kids of having a new start-up. Young kids, you know, having a dream of having a new start-up company. Yeah, porque desde criança, eu sempre quis começar o meu próprio, minha própria companhia. So, I think many Brazilian my age, we also have that dream too, to become like one of those people in Silicon Valley. Então, eu tenho certeza que tem muitas pessoas jovens aqui no Brasil que também têm esse sonho de ter o seu próprio negócio. We came up with tons of websites. Então, a gente vê milhares, toneladas de websites. Hopefully, trying to make the website become successful and sell to some rich people from Silicon Valley. Tentando criar um website que se tornasse muito famoso e vender por bilhões de dólares. Do you remember that time? The dot-com boom. Vocês se lembram desse tempo? That time, in fact, it wasn't a boom. It was already declining, but still, we were there. Na verdade, não era um tempo, era um tempo que estava caindo, mas a gente ainda estava lá. And then, that's my business, right? But my job is to bring new companies listed in the stock exchange of Thailand. Esse era o meu trabalho, então o meu trabalho era trazer mais companhias para investir em ações na Ásia, no mercado asiático. I love the job. Eu gostava do trabalho. Even now, I still like the job. E até agora, eu ainda gosto desse trabalho. But the thing is... Mas o negócio é que... I don't have nothing about Amway business at all. I have nothing to do with Amway before. Isso, eu não tinha nada a ver com o negócio da Amway antes. Nada. Because when I think of Amway, ok? Let me tell you. When I think of Amway, oh, Amway is anti-business. É, eu imaginava, quando eu pensava em Amway, eu pensava, Amway é um anti-negócio. You know what I mean, right? A lot of ladies, most of the time, all ladies do it in Thailand. Sabe aquele monte de velhinhas, né? E até hoje, na Tailândia, a gente imagina isso. Um monte de velhinhas. And we feel like every time those direct sale people come to my house, right? And talk with my mom, always... Ah, Bobby, you're so cute. And then, like this. You know what I mean, right? And anti, talking with us, and have some, you know, stuff to sell my mom, like this. That's what I thought is Amway. And, of course, a guy like me, and people like you, sometimes, we don't want to do this kind of stuff, right? Today, I want you to know. Amway is much more than selling things, you know, and make profit. Amway is much more than selling things and selling things. Maybe you're sitting there, right? And you're thinking to yourself, what are these Amway people doing? Are they selling, buy products from Amway, and sell to their friends and family, and make 25% profit? Então, você pode estar sentado aí hoje, pensando, analisando, do que se trata esse negócio? Se trata de comprar produtos, vender para os amigos e familiares, e fazer algum lucro? And that's what most people think about us. Isso é o que a maioria das pessoas pensa sobre a gente. Let me tell you this. If in Amway business, and we're only buying and selling stuff like that, we should be selling houses or cars, make more profit, right? Então, se Amway fosse sobre isso, comprar e vender produtos, a gente deveria estar fazendo isso com casas, com carros, que dão muito mais dinheiro. Right? Certo? Então, eu não acredito que todos os líderes que estão construindo o negócio da Amway estão fazendo isso para ter um lucro de 25%. E se isso se tratasse de vender produtos, a Amway do Brasil não precisaria um cara da Tailândia falando aqui para vocês hoje. Right? Certo? Então, então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. A segunda. Nós podemos fazer isso juntos, então, por apenas meia hora juntos? Esquece de Amway. Esquece de Amway. E também esquece sobre seu trabalho, também. Qualquer trabalho que você tenha, agora esquece de Amway. Independente do trabalho que você tenha hoje, esquece. Mesmo em Amway, nós podemos pensar, esquece de Amway, também. Esquece sobre Amway e sobre essa reunião da Amway, também. Bote todo o foco que você tem em você próprio. E pergunte a você próprio, o que que eu realmente quero da minha vida? Sabe, quando eu estava trabalhando para o banco? Eu tenho uma história para contar para vocês. Essa é a primeira razão que eu quis saber mais sobre Amway. Então, teve um dia que eu e meu chefe estávamos entrevistando uma pessoa que estava aplicando para receber um empréstimo. E depois, tudo certo? Depois que eu terminou, meu chefe me perguntou, Bobby, o que você acha? Devemos dar-lhe o banco? E depois dessa entrevista, o meu chefe olhou para mim e perguntou, Bobby, o que que tu acha? A gente deve dar esse empréstimo para ele? You know what? Personally, I look at the guy, right? I feel like he's an old man. And very good heart. And also working so hard, but have no collateral and no money. E aí, eu pensei comigo, eu olhando aquela pessoa, uma pessoa já de mais idade, com um bom coração, trabalhando muito duro, mas ele não tinha nenhuma garantia para dar desse empréstimo. E quando a gente vê uma pessoa como essa, do nosso coração, a gente gostaria de dar uma oportunidade para ela. And oh man, with big determination, very nice, good heart, need and deserve everything in life. That's what I thought. Uma pessoa como ele, com um bom coração, um trabalhador duro, cheio de boas intenções, ele merece uma oportunidade na vida. Then I told my boss, yes, we should give him the loan. E aí eu disse para o meu chefe, sim, nós deveremos emprestar o dinheiro para ele. And he asked me on what grounds? E aí ele perguntou, baseado em quê? I said, because he needs opportunity. E eu disse, porque ele precisa de uma oportunidade. If you don't give him the money, how can he have the money to pay us back? Se você não dá o dinheiro para ele, como ele vai fazer dinheiro para nos pagar de volta? Then my boss taught me one very good lesson in my life. E o meu chefe me ensinou uma primeira grande lição na minha vida. Bobby, if you do that again, if you think like this, one day you'll be fired from the bank. Bob, eu quero te dizer que se tu pensar isso dessa forma, mais uma vez, um dia você vai ser demitido desse banco. He said, we are not in the business of giving opportunity, but we are in the business of taking risk. Eu quero que você saiba que nós não estamos num negócio de dar oportunidades. Nós estamos num negócio que não pode tomar risco. How many of you here work for the bank? Quantos de vocês aqui trabalharam para bancos? Oh, yes. I didn't know that bank business is taking risk. Eu não sabia disso, que bancos é um negócio de risco. But the thing is, that is when I started to know that I cannot put myself in the bank for so long. E aí eu comecei a entender que eu não posso estar aí, eu não posso me deixar aqui por muito tempo. In Amway business, it's the only place on earth that we always give our opportunity to the people. Even sometimes, some people don't want to get it. We still give them anyway. Que Amway é o único negócio neste planeta que você pode sim dar oportunidade para outras pessoas, mesmo que eles não tenham a condição de pagar de volta. Right? Certo? You know what? Você sabe o quê? Brasil é so big. Brasil é enorme. Do you know some of your friends who invite you here? You might live in Curitiba. You came here maybe 20 minutes, but you apply draw from Sao Paulo six hours just to welcome. Você sabia que você pode estar aqui, você é de Curitiba, mas que talvez o seu upline tenha dirigido de Sao Paulo até aqui só para te dar as boas-vindas. Isso não é incrível? This business, you know, after I start to learn more about the business, I love this business so much. You know why? E depois que eu comecei a aprender mais, entender mais esse negócio, eu comecei a me apaixonar pelo negócio. Sabe por quê? Many times, right? We bring new people to the meeting and try to... We want them to understand what we are doing. Porque muitas vezes, a gente traz muitas pessoas para as reuniões e tenta ajudar eles a entender do que se trata. And when we put the people to the seat, and we go to the back and try to look. E aí, quando a gente traz as pessoas, a gente senta lá no fundo e fica observando. And when your new person starts to smile, and start to clap the hands, you feel so excited. E aí, quando você vê o seu novo, que começa a sorrir, começa a bater palmas, você vê, ah, precisa de ser um asma. Certo? Certo? Você não sente assim? A pergunta que eu me perguntava, por que eu estaria emocionado sobre alguém que não é minha família, tentando mudar sua vida? E aí eu começava a me perguntar, por que é que eu me sinto entusiasmado sobre alguém que não é da minha família, mas está tentando mudar a vida dele? Emwey faz com que a gente seja uma boa pessoa. And, thank you, and along the way, of course, we are normal people, we are not good, we are not bad, we are normal, but when we start doing Emwey business, all the positive in this business make us become stronger. Nós não somos pessoas nem boas nem más, nós somos pessoas normais, mas quando a gente começa a fazer esse negócio, as nossas coisas positivas elas começam a ficar mais fortificadas. Let me tell you about my corporate life. Deixa eu... Corporate life, in Asia. Deixa eu contar para você sobre a minha vida corporativa na Ásia. I don't know this happening in South America or not, but this thing happened in Asia. Eu não sei se isso acontece aqui na América do Sul, mas isso acontece na Ásia. You know the boardroom, right? When they have like a board meeting. Você sabe quando tem uma reunião de diretores, né? Quando tem a reunião de direção. And they have like small spotlight on the seat. You know, small lights. É, vocês têm, nas cadeiras, né? E você tem as luzes focalizando esses lugares. There was one time I went to the boardroom before the meeting started just to prepare. So I went there, looked for the lights. Oh, the light is nice. Very bright. So I sit here. Okay. Então eu fui uma vez, entrei na sala antes da reunião para observar se as luzes estavam funcionando. Quando eu vi uma luz que estava focalizando bem essa cadeira, aí eu me sentei. Then my bank boss came in. E aí o meu chefe no banco veio and said, Bobby, that seat is not yours. Essa cadeira não é sua. Young people sit in the dark spot. As pessoas jovens sentam nos lugares escuros. What kind of culture is this? Que tipo de cultura é essa? I hear it. Eu odiei. You know what I mean? Do you feel me? Você me entende? Você consegue sentir o que eu sinto? That's when I start talking to myself and make big commitment. I will never put myself into employment again. And I will never work in the corporate life. No matter how attractive the income looks. Naquele momento eu decidi que não importava o quão atrativo era o pagamento, nunca mais na minha vida eu ia trabalhar para uma companhia. Mas em Emwey. All the nicest things you can see, you see in Emwey. Todas as luzes que você vê, você vê em Emwey. You know, my mom always say, in Emwey, people look too positive. Then I ask mom, what do you mean too positive? And she said, in real life, not like this. But Emwey, me think, too good. Because she thought it was like, not real. Then she kept coming back, then she understood. Wow, this is real. And that is something I'm talking about. The environment to build your life must be a positive place with great people. And it's a good thing. And it's that I want you to understand how important a positive environment to build your life in a positive way. Sometimes people come to function like this, they want to see people become successful in Emwey, buying new house, new cars, private jet, all kinds of things. Of course, they all have that. But for my generation, we have great parents like you. My parents and you guys, of course, from a similar age. because you guys work so hard, that's why your children are so happy now. This is a very big important thing to understand that younger generations tend to work less hard. I think you remember growing up and hearing your dad and your mom talking about how sad they were when they were young, right? I don't know if you remember when you heard the parents of you talking about about how they were young. Right? And every generation, the younger, the better. The newer, the better. And then, you get to know that each generation will be better and better. One day, my dad talked to me. One day, my dad talked to me. Said, Bobby, that started from zero until now. Vamos começar from zero until now. Having everything to raise you up. Having everything you need to raise you up. Okay. Vê tudo que tu precisa para te levantar. Then, dad told me. And he said he took 35 years to make everything from zero to today. Ele disse que levou para ele 35 anos para ele fazer tudo que ele fez até aquele dia. If you spend 35 years and do the same thing like that, you are considered a failure. I didn't understand this when I was young. But dad always repeat and tell me younger generation must be better in everything in every way compared to the parents. So then I set a goal to myself. So what can I be better and make my dad proud? So I decided I will have a life like a human is supposed to have. Then I started looking around. How to make money. How to build assets. How to retire fast. So at the age of 16 I make my commitment that I will retire at the age of 25. And funny thing, I went around to my friends, right? In high school, hey, you know what, when are you going to retire? High school kids, they don't even know what retire is. Eles estavam na escola, no segundo grau, eles nem sabiam o que que era aposentadoria. But my retirement doesn't mean you sit at home in a rocking chair with a golden retriever. No, that's not retirement. Mas pra mim, aposentadoria não é tu estar sentado em casa numa cadeira de balanço com o cachorro golden retriever do teu lado. I was born in a catholic family. I believe in one thing. I believe in one thing. There are so many more nice things to do in life better than making money, right? making money is good. But there are much more better things in life to do, rather than just keep making money. sorry diamond, what I mean is you don't have to worry about making money to survive anymore. You just focus on what makes you and people around you happy. when you get a diamante, you don't have to be worried about making money more happy. So, a preocupação that you will have is how to make people more happy. There is one great book called First, Break All the Rules. So, two books. O primeiro deles is I started to break all the rules by not focusing on my education. So, I started to break all the rules by not focusing on my education. Of course, I still went to college, I still do everything just like what other students do. Yeah, na verdade, com certeza, eu continuei estudando, fui à faculdade, fazendo todas as coisas que estudantes fazem. But then later on, I decided to focus on having my own business and that's how I came about Amway Business. Então, mas em um determinado momento, eu decidi, então, que eu deveria ter o meu próprio negócio e comecei a prestar atenção no negócio da Amway. Quando eu tinha 19 ou 20 anos, um dia um livro caiu na minha mão. And these books talk about building a great life, you can look at many ranges of investment, but one of the good things is network marketing. So, I didn't know what network marketing is. Then I went on Google and asked Mr. Google and asked Mr. Google and asked Mr. Google and asked Mr. Amway and asked Amway. I said Amway? Network marketing? Retirement? Why is that? Por que isso? But I chose to believe the book, not myself. But I chose to believe the book, not myself. Then I went to the Amway Thailand website and emailed them and said Dear Amway Thailand staff, I want to know what Amway is, I want to sign up, please send me application form. Então, eu decidi ir no site da Amway da Tailândia e mandei um e-mail para eles. Eu quero saber mais informação sobre o negócio da Amway e eu quero entrar na Amway e por favor me mande um contrato para eu assinar. A couple days later Amway called me You cannot sign up, Bobby. Aí, dois dias depois, Amway chama ele e disse Você não pode assinar um contrato, Bobby. I said, why? E eu perguntei por quê? You need an upline. Porque você precisa um upline, um patrocinador. What? Up what? O quê? Up o quê? O quê? What's upline? O que que é upline? You know what I mean, right? Você entende o que eu quero dizer, certo? E aí, eu comecei a ler sobre a Amway esse negócio de esmeralda, diamante, crown. O que que é essa gente? Porque na vida corporativa é o senhor diretor, executivo diretor, você sabe tudo isso. É, porque na vida corporativa é senhor diretor, é toda essa nomenclatura de corporação. Mas, de qualquer forma, eu tive que passar por todas essas coisas. assinar o contrato e me tornar um bom estudante. Mas, ainda, eu assinei quando eu tinha 19 anos, eu não fiz isso. Eu comecei a Amway depois de dois anos. Então, eu assinei quando eu tinha 19 anos, não fiz absolutamente nada. E depois de dois anos, eu entrei no negócio de novo. Então, alguns de vocês aqui são pessoas jovens. Deixe-me dizer para vocês, então, o que que me levou mais dois anos. Eu sabia que Amway é boa já, mas, claro, eu não fiz. Se você entender isso, você economizou dois anos. Eu estava pensando sobre, ok, eu tenho tantas coisas na vida que eu quero fazer. A primeira coisa é real estate. porque eu pensava assim, eu tenho muitas coisas na vida que eu ainda posso fazer. Uma das coisas é investir no ramo imobiliário. Serviços financeiros. Comprando franquias. Pira-a-equity. Viver de investimentos. Viver de investimentos. Então, depois de tentar algumas dessas coisas na lista que eu me dei conta das dificuldades e eu disse, não, quer saber de uma coisa? Deixa eu botar o nome da Amway na primeira da lista. Você sabia que Amway não é só começar um negócio de network marketing? Deixa eu dizer sobre a companhia que eu sei sobre essa companhia. Amway é uma das dez companhias de maior consumo de produtos no mundo. Amway é... Ok, obrigado. Amway é a número de online e de em todo o mundo. Que a Amway é a número um, a companhia número um e saúde e beleza no mundo inteiro. So you see? Ok. And you know what? There's so many things number ones about Amway business. Tem muitas coisas sobre a Amway que ela é a número um. From my financial perspective point of view. Mas pela minha perspectiva, o meu ponto de vista financeiro, when I look at the industry, industry, number one and number two always competing each other. Like Coca-Cola and Pepsi. Apple and Samsung. Right? They're competing each other. The sales revenue sometimes not much different, maybe 15%, 20%. Now we are the number one network marketing opportunity company in the whole world. Wait, wait. But when you look down at number two, they're not even in the list of competition. They don't even in the list that can compete with us. You don't know number two. Nobody knows number two. Ninguém sabe qual is the number two. You know why? Sabe why? Because, you know, I talked with Luis, Cesar and Maria that told us about so many network marketing companies here in Brazil now. Many people say they are our competitors. And we have only one competitor. Are those people who want to compete with our products. But for the opportunity, nobody can compete with Amway. But, sobre a oportunidade, ninguém consegue competir com Amway. So, as the leaders, know this fact and feel it by heart. Saiba this fact and feel it by heart. You need zero doubt and you need full confidence to take Brazil forward. You need to be and you need to be doubt and complete confidence to take the Brazil forward. When Amway Thailand started, now Amway is number fifth largest market in the world. Amway Thailand was the first network marketing to start in Thailand. No other companies, no competitors. After 10 years, more than 1,000 network marketing companies in Thailand. And after 10 years, more than 1,000 companies in network marketing in Thailand. Amway is still number one. But let me tell you this. Amway Thailand grow much bigger when we have competitors. Amway about 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 our story. So I have about our story on Amway. So I spent time telling you before we came to Amway. Porque eu estava até agora falando sobre antes da gente entrar na EMOE. EMOE é fácil de construir. Mas difícil de entender? Não, também é fácil de entender. Mas é difícil de prestar atenção. Certo? Qualquer pessoa que vê o plano da EMOE pela primeira vez pode entender o plano da EMOE. Depois que você vê os produtos e vê a demonstração, você já sabe tudo. Mas toma muito tempo para as pessoas para prestar atenção. Hoje nós vamos fazer uma coisa. Fale com o seu upline, fale com o seu upline pessoalmente. Diga a eles. Não se pague para fazer EMOE business ainda. Eu quero dizer, você não pague, mas você lhe diz. Você lhe dará uma hora para explicar tudo de novo. Ok. Não se preocupe. Você fala com o seu upline e diz o seu upline, ok? Por favor, dê-me uma hora para explicar EMOE para mim de novo. Ok. Então, chama o seu upline, pede para ele uma hora do tempo dele para explicar de novo o EMOE para você. E acredite. Ok. Se você mora cinco horas de distância do seu upline, E aí, às três horas da manhã, esse downline te chama. E te pergunta, Val, você está dormindo? E aí ele te diz, ah, eu estou super entusiasmado com a EMOE. Eu quero construir um grupo em São Paulo. Eu planejo botar dez amigos meus juntos. Você pode vir para mostrar o plano para mim? Você está entusiasmado? Mas em outros trabalhos, não importa qual trabalho, não importa qual business, Se alguém te chamar em três horas da manhã, você quer matar eles. Em qualquer, não importa o que você faz, em qualquer outra profissão, em qualquer outro trabalho, Se alguém te chama às três da manhã, você quer matar eles. Ok. Então, o que nós estamos procurando em EMOE? O que nós estamos procurando? Então, o que nós, o que nós todos estamos procurando no negócio da EMOE? Nós não podemos chegar a diamantes se nós não ajudarmos seis pessoas a qualificarem em platinum. Nós não podemos chegar a crowned ambassador se a gente não qualificar dez diamantes ou vinte platinums. Nós só estamos buscando pessoas que acreditem que estejam dispostas a trabalhar para mudar sua vida. E nós nos comprometemos em ir todo o caminho com vocês. Amanhã, você volte ao seu trabalho e fale com o seu chefe. Chefe, eu tenho um grande objetivo. Eu tenho um grande objetivo. Dentro dos próximos dois anos, eu vou me tornar um CEO. Eu vou tomar o seu emprego. Eu vou fazer a nossa companhia melhor. Você pode se aposentar. Você pode se aposentar. Ficar com os seus filhos. Eu vou fazer o seu trabalho. Você imagina que ele vai matar você? Sim. Mas, na EMOE, Upline, muito obrigada. Minha mulher e eu acabamos de tomar a decisão que nós vamos qualificar diamantes em dois anos. Não importa o que aconteça, em dois anos nós qualificamos diamantes. Você me ajudaria? Você estaria me apoiando? Você me apoiaria? Essa é a EMOE que eu falo a respeito. Essa coisa é muito, muito mais importante do que fazer muito dinheiro. Porque você vai fazer muito dinheiro em EMOE. Isso é muito, muito mais importante do que fazer muito dinheiro. Que igual você vai fazer no negócio da EMOE. Mas é algo que nós precisamos saber que EMOE não é só isso. Mesmo que você não tenha chegado a diamante no nível de esmeralda, a sua vida já vai mudar. Mesmo que você não tenha chegado a diamante no nível de esmeralda, a sua vida já vai mudar. Sua mente tem que dizer para o seu upline qual é o seu sonho, qual é a sua meta. E eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer tudo para apoiar o seu trabalho. Eu comecei o negócio da EMOE quando eu tinha 21 anos. No primeiro ano, eu me qualifiquei Platinum na idade de 22 anos. E aí, no meu segundo ano, nós qualificamos como fundadores, Platinos Fundadores. E no terceiro ano, a gente qualificou de Platinum Fundador para Esmeralda Fundador. E no quarto ano, nós nos tornamos Platinums nas Filipinas. No quinto ano, nós chegamos a Diamantes na Tailândia. No sexto ano, nós nos tornamos Diamantes Fundadores na Tailândia. E no sétimo ano, nós nos tornamos Executivos Diamantes na Tailândia e Platinos nos Estados Unidos. Nós somos exatamente como vocês. Nós não somos rápidos. E não é sobre o quão rápido você é, é sobre o quão forte você vai ser. E deixa eu lhe dizer para vocês, que se vocês tomarem uma decisão como líderes, o Brasil não precisa esperar 10 anos para essas qualificações. Vocês podem fazer isso nos próximos dois anos. Nos dois primeiros anos da Amway, para mim, foram os dois anos mais tristes da minha vida. Eu falava para meus amigos, olha esse negócio da Amway, vem cá, deixa eu te explicar. Eu vou mostrar para você o que isso pode fazer para você. Uma pessoa como você, Bob, por favor, você devia estar subindo na carreira no banco. O que você está fazendo com esse negócio da Amway? Eles nem me escutavam. Você sabe o que? Nós nunca nos importamos se as pessoas não fazem o negócio da Amway. Mas nós nos importamos se as pessoas não fazem o negócio da Amway, mas nos incomoda que eles nem nos ouçam. Porque ouvir não custa nada. E você nos mostrava hoje que você vinha a esta convenção, e isso é o quão bom você é. Então, olha o quão bom você é por estar aqui hoje atendendo essa convenção. Porque você veio para escutar. E Deus prepara coisas muito boas para pessoas que estão dispostas a escutar. E na verdade, então, nos tomou três anos para a gente dizer, bom, realmente agora eu posso dizer que eu comecei a entender como se faz o negócio da Amway. No nosso segundo ano, eu vinha em reuniões como essa e queria trazer muitas pessoas. E a gente tinha ainda no segundo ano quatro pessoas vindo conosco. Minha ex-namorada, minha ex-namorada, minha ex-namorada e minha ex-namorada. Just kidding, come on. Just one ex-namorada. E as outras três eram de namorada de alguém. Mas a minha esposa aqui foi a minha última namorada. E se tornou minha esposa. Então, no primeiro ano, somente quatro pessoas. E depois desses nove anos, hoje nós temos em cada reunião nossa ativamente mil pessoas. Em todos os nossos grupos ao redor do mundo na Tailândia. Mais de quinze mil pessoas. E todos nossos líderes, um mil de pessoas, eles vêm para reuniões assim, eles estão sob o idade de 35 anos. E o incrível é que de mil pessoas nessas reuniões que nós fazemos na Tailândia, eles estão sob o idade de 35, todos eles. Todos eles, sim. Todos eles, nas nossas reuniões, estão abaixo da idade de 35 anos de idade. A minha mulher tem 32 anos de idade e é a quinta pessoa mais velha do nosso grupo. E todos os jovens se sentem como no colegial, porque são todas pessoas jovens. E agora, na Tailândia, nós temos mais de 150 platinos abaixo da idade de 27 anos. E eles querem se tornar também jovens diamantes. Você sabe, eu me tornei diamante quando eu tinha 26 anos, certo? Eu queria ser, tipo, 22. Mas agora, um dos meus downlines se tornou diamante com a idade de 21 anos. Quando ele qualificou diamante, ele ainda tinha que ir à faculdade. Eu tive que assinar para ele a justificativa para ele faltar à escola, para ele ir na viagem de diamantes comigo. E você sabe o que? Hoje é agosto 30. Então, eu recebi uma mensagem do meu grupo na Ásia. E eles nos disseram que nós temos um novo diamante hoje. E esse jovem é um rapaz jovem. Esse jovem é a pessoa que é a segunda geração depois de mim. Eles têm 25 e 26 anos de idade e hoje são novos diamantes na Tailândia. E esse ano, numa outra linha, nós vamos ter um novo executivo diamante. E ele é o meu primo e tem um ano menos que eu. Nós tomamos banho juntos, nós brincamos de bola juntos e hoje nós aproveitamos o mundo juntos. Então, antes de eu terminar, eu tenho um último vídeo para vocês. Esse vídeo é muito importante porque é um vídeo que representa a decisão que eu e minha esposa tomamos de nos mudar para os Estados Unidos por 10 anos para construir o nosso negócio a nível de crown nos Estados Unidos e na Tailândia. Em 2016, eu e a minha mulher qualificaremos crown na Tailândia. E depois disso, nós vamos ainda estar nos EUA e construir até 2023 e tornar crown ambassador nos EUA. E a nossa meta é continuar vivendo nos Estados Unidos e em 2023 a gente vai estar qualificando crown nos Estados Unidos. Eu até falo com minha esposa, nós queremos ter filhos, não é? Nós queremos ter filhos. É, eu converso muito com a minha esposa porque nós queremos ter filhos. Então, eu e ela falo com ela, nós vamos terminar crown ambassador em 2016. Então, vamos planejar, por tempo, 30 de agosto. Então, olha só, nós temos essa combinação. Em 2016, nós qualificamos crown, então nós temos esse trato. 30 de agosto. Quando nós tivermos o bebê. E nós vamos, então, estar recebendo o último pv de qualificação de crown no mesmo dia do neném nascer. Terminar a meta de crown ambassador e ter o meu primeiro filho. Essa é uma meta. E muito entusiasmante de estar vivo para fazer isso. Então, imagina, em 2023, eu vou estar na idade de 41 anos e founder crown em dois países. Mas nós ainda temos que trabalhar duro para isso. E eu e a minha mulher, até hoje, não nos consideramos bem-sucedidos ou prontos, porque nós ainda vamos trabalhar duro. Vamos assistir o vídeo juntos. Esse é o vídeo que a nossa linha descendente fez para nós. Vamos assistir juntos o vídeo. Então, é um vídeo muito bom para mim. Porque isso faz com que eu sinta saudade deles bastante. Então, eu gostaria que vocês, líderes, todos juntos, fizessem algumas metas. Então, eu... I'm sorry? Então, todo o meu negócio que eu construí durante esses nove anos foi lá na Ásia, lá na Tailândia. Então, nós temos tudo na Ásia. Mas na América do Norte e na América do Sul, nós temos zero. Eu tenho a opção de escolher estar na minha zona de conforto, no meio dos meus downlines, no meu país, onde tudo está confortável para mim. Mas a minha esposa e eu decidimos nos mudar para os Estados Unidos. E começar do zero, tudo de novo. Não é divertido começar do zero de novo. É muito melhor, muito mais divertido construir com líderes. Mas eu sei, através da história que vocês contam da Emo e do Brasil, que vocês tiveram... Passaram por tempos muito duros. Mas o futuro nos espera. Mas o futuro nos espera. E nós, todos juntos aqui, se pudéssemos fazer a verdadeira decisão de voltar para o zero de novo. Se nós pudéssemos juntos fazer a decisão hoje, de voltar e começar do zero de novo. E começar do zero de novo, construir e fazer disso um grande momento. Então, quando o Emo e completar 30 anos de idade aqui no Brasil, esse mercado vai ser um mercado de um bilhão de dólares. Quando a Emo e faz decisão, ok? Sempre que a Emo e toma... A Emo e está sempre tomando decisões. Trabalhe junto com a companhia, trabalhe junto com o seu Upline e construa esses sonhos juntos. Definitivamente, vou informar vocês que eu vou voltar ao Brasil. Quando eu completar o meu Crown Ambassador, eu vou voltar aqui. Ok? Esqueça o passado. Esqueça o presente. Focalize o futuro. Porque é onde você vai estar passando o resto da sua vida. Você pode fazer. Simplesmente porque você pode. Vejo vocês no topo e desejo o melhor. O Instituto de Negócios Emo e agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha. E aí O Instituto de Negócios Emo e Atenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto